Música Alunos do curso de turismo da UFJF, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, realizaram no último domingo no Parque da Lajinha, a Caminhada Solidária. Incentivar a participação da sociedade, dos munícipes, aqui no Parque da Lajinha. E é um local maravilhoso, muito agradável e o cartão de visita da cidade. Cada vez mais, não só com a Federal, Universidade Federal, que é importante, parceira nossa, e outros eventos vamos fazer, como também buscar novas alternativas para maior participação, como já ocorre aqui com visitas guiadas pela Secretaria de Meio Ambiente, com palestra de educação ambiental. A caminhada percorreu o entorno do lago e foi orientada por técnicos em educação física. O curso de turismo, ele tem uma relação muito grande com a questão do patrimônio, não só cultural, quanto natural. E, estando nessa relação com o patrimônio natural, o Parque da Lajinha é um local próprio, né, para que a gente desenvolva alguns projetos. E, pensando nisso, os alunos propuseram, então, uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e desenvolver um evento em que pudesse ter uma caminhada e, ao mesmo tempo, que as pessoas pudessem trazer alimentos não perecíveis para ajudar uma instituição beneficente. A iniciativa teve a aprovação do público. Orgulhoso de ser júdio forano, porque tem um lugar tão bom assim. E conselharei a todo mundo a participar e vir mais visitas às crianças e aos seus familiares. Quem não está sabendo está perdendo, né? Não está sabendo o que é bom, né? Não está sabendo, né? Não está sabendo o que é bom.